Agora eu vou brincar lá fora e... Ah, sentou na nossa direção! Ei, já parou de chiver! Eu vou deixar aqui um negócio azul! Tudo azul! O quanto vai ser azul? A sala, a sala, a sala vai ser azul! Para com isso! Azul, azul, azul! Ai! Olha o meu que ficou bonito! Fim!